Coloca aí DJ Forró Perfeito pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Esse som tá pancadão Coloca aí DJ Forró Perfeito pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Esse som tá pancadão É Forró Perfeito Esse som é de primeira, médio, agudo, grave, chega Se quiser pode aumentar, garanto que cê vai gostar Pra dançar é muito fácil, dois pra cá e dois pro lado Só se liga na batida, capricha no rebolado Coloca aí DJ Forró Perfeito pra tocar no paredão Pra tocar no paredão, esse som tá pancadão Coloca aí DJ Forró Perfeito pra tocar no paredão Pra tocar no paredão, esse som tá pancadão Esse som é de primeira, médio, agudo, grave, chega Se quiser pode aumentar, garanto que cê vai gostar Pra dançar é muito fácil, dois pra cá e dois pro lado Só se liga na batida, capricha no rebolado Coloca aí DJ Forró Perfeito pra tocar no paredão Pra tocar no paredão, esse som tá pancadão Coloca aí DJ Forró Perfeito pra tocar no paredão Pra tocar no paredão, esse som tá pancadão Coloca aí DJ Forró Perfeito pra tocar no paredão Pra tocar no paredão, esse som tá pancadão Coloca a rede de forró perfeito pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Esse som tá pancadão Vai!